Fala nação rubro-negra, aqui é o Marv Bolchorn, beleza com vocês galera? Vem aqui pra falar hoje duas notícias sobre o Michel estar negociando com o Alwin e o Rogério Senna, a pré-escalação do Rogério Senna, já adiantando aí que ele terá duas cabeças para o jogo contra o Atlético Paranaense. Mas antes disso galera, vou pedir a vocês que deixem o like, se inscrevam no canal, dê ajuda aí a um amigo aqui, pra continuar trazendo cada vez mais notícia pra vocês, beleza? E diante disso galera, vamos falando aqui sobre o Michel. O Flamengo venceu a queda de braço com o Corinthians e Palmeiras, logo no início do ano passado, e conseguiu contratar o Michel aí vindo do Goiás. Ele que veio com status de revelação do Campeonato Brasileiro, né, de 2019. A nova contratação não teve muito espaço com a camisa do Flamengo. Ainda assim, o jogador chamou a atenção do mundo árabe. Ou já conheci também, né, já sabia vários jogos, já ter visto vários jogos. E de acordo com informações do jornalista Vene Casagrande, o Alwin no Emirados Árabes fez uma proposta pelo empréstimo de Michel e aguarda uma resposta do Flamengo. Os moldes da negociação não agradaram diretoria Rubro Negra. O empresário do atleta, Eduardo Maluf, planeja convencer o Rubro Negro a efetuar o negócio. Enquanto isso, o Michel vive a expectativa de ser titulado no próximo compromisso do Flamengo. Porque lembrando, né, galera, o Bruno Henrique tá suspensa e o atacante é um dos principais nomes projetados para assumir a vaga. Até o momento, Michel entrou em campo 40 vezes, com o Manto Sagrado. O atacante marcou apenas 4 gols. Apesar disso, o jogador se consagrou o campeão 3 vezes pelo Flamengo. Aí há Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca. O que vocês acham, galera? É uma boa pro Flamengo já se desfazer do jogador, mesmo que por empréstimo? Ou seria mais vantajoso manter ele no plantel já visando a próxima temporada? O que vocês acham, galera? E a outra notícia na ação que vamos falar agora é sobre a escalação do Flamengo. O Flamengo treinou em Brasília amanhã deste sábado e encerrou a preparação para o confronto contra o Atlético Paranaense no domingo às 16 horas, galera. Esse jogo vai ser na Arena da Baixada. A principal dúvida do Rogério Senna vai ser escolher o substituto do Bruno Henrique. O Bruno Henrique está suspenso, né, na sua partida. E que após a vitória sobre o Palmeiras na última quinta, o Senna deu a entender que não pensa em escalar já desde o início, né, o Gabigol e o Pedro. Desta forma aí o Vitinho surge como um dos candidatos para a vaga. Como a dupla de volante, Gerson e Diego também teve um bom desempenho contra o Palmeiras, a tendência é que essa seja mantida. E a provável escalação, galera, do Flamengo vai ser aí mais uma vez com o Hugo, o Isla, o Arão, Gustavo Henrique e Felipe Luiz. Gerson e Diego, Everton Ribeiro e Rascaeta. Na frente, Vitinho e Gabigol. O Rodrigo K está com uma lesão na coxa direita e desfalca a equipe, mas segue com a delegação para Curitiba. Já o Diego Alves também está fora, já que não está 100% recuperado do problema muscular. O Flamengo é o terceiro colocado, galera, com 55 pontos, 4 a menos que o líder internacional. Lembrando também que o Atlético Mineiro perdeu para o Vasco e o São Paulo empatou com o Curitiba. Ótimo resultado para o Mengão aí vencer, neste domingo, vencer bem o Atlético Paranense e chegar cada vez mais forte para a decisão, galera. Vamos ganhar esse título aí. Saudações rubro-negros e até a próxima.